Tire o seu sorriso no caminho, eu quero passar com a minha dor Vou ouvir a você, eu sou espinho, espinho não ajuda a dor Eu só errei quando não tem minha alma, o sol não pode viver Tire o seu sorriso no caminho, eu quero passar com a minha dor Vou ouvir a você, eu sou espinho, espinho não ajuda a dor Eu só errei quando não tem minha alma, o sol não pode viver E cantar com o ar No espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor, que eu desenho a dor de rastro de água Eu na sua caminhada, já fui mamado Hoje eu tô entrei o seu amor Tire o seu sorriso no caminho Eu quero gostar com a minha dor Hoje eu sou o espelho O espelho não ajuda a dor Eu só errei quando eu vi minha raça no ar O sol não pode viver dentro da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos antes d'água Eu na sua vida já fui um amor Hoje eu sou o espelho de seu amor Tiro seu sorriso no caminho Eu quero gostar com a minha dor Hoje eu sou o espelho E os que não trazem uma dor Eu saí quando eu vi minha raça no ar O sol não pode viver dentro da lua O sol não pode viver dentro da lua Hoje eu sou o espelho de sua vida Com a minha dor Obrigado! Obrigado!